E aí tibininho, traga duas coca quente, duas carteiras de Marlboro, puxa a mesa, bora beber, bebi, chamando a pegada do Japão E aí tibininho, bora beber e amar minha irmã, Japãozinho Da cachoeira, e aí vai doer, vai doer, mas eu não volto mais não Eu vou mudar o rumo da minha vida e sair da contramão Eu vou beber, roe, e dessa vez eu perdi 10 a 0 pra você Acabou, é o fim Acaba logo o mundão, eu não aguento mais não Prometi e não chora, tá doendo o coração Acaba logo o mundão, eu não aguento mais não Prometi e não chora, tá doendo o coração E vai doer, vai doer Mas eu não volto mais não Eu vou mudar o rumo da minha vida e sair da contramão Eu vou beber, roe, e dessa vez eu perdi 10 a 0 pra você Acabou, é o fim Acaba logo o mundão, eu não aguento mais não Prometi e não chora, tá doendo o coração Acaba logo o mundão, eu não aguento mais não Prometi e não chora, tá doendo o coração E esse menino, e a pose da cachoeira, bebe no beat Traga duas Coca-Cola, Keto, Lito Indré, duas carteiras de Marlboro Bora sim, bora, toma gachaça, bora pro cabra, é menino E a pose da cachoeira Como dizia meu parceiro Nathalima Uma liga, é uma liga E duas liga, dá uma baleira E te apoia E esse menino Vai sim, atualizar Vem pelo beat, pis aí no vaqueiro Bota na marcha reduzida Quem nós sobe devagar Tá no do meio da ladeira Nós não pode mais voltar Corta pra direita E corta pra esquerda Pro mar no meio do mundo Bota pra fazer poeira E se não der certo Não liga E é só errado Quem não sobe é de onde veio Qualquer lugar é de lá Bota pra atorar E bota pra atender A nica vai rebolando Deixa o carriba ter Puxa pra riba E chama na pressão O grá No meio do mundo Japãozinho Meu patrão Esse é menino Tchau Rap no beat Esse é pisarino Vaqueiro E a cozinha Cachoeira E bota a marcha Reduzida Que nós sobe devagar Tá no do meio da ladeira Nós não pode mais voltar Corta pra direita E corta pra esquerda Pro mar no meio do mundo Bota pra fazer poeira E se não der certo Não liga Já sou errado Quem não sobe é de onde veio Qualquer caminhão é lá Bota pra atorar E bota pra atender A nica vai rebolando Deixa o carriba ter Puxa pra riba E chama na pressão A nica é aí doido Jogando o rabitão E bota pra atorar E bota pra atender A nica vai rebolando Deixa o carriba ter Puxa pra riba E chama na pressão As nica é aí doido Jogando o rabitão E é de bodeira Jogo E a poluzida Cachoeira Cachoeira E não é minha Tapaia Jesus Tapaia Jesus Falou sua E aí Tiberino Toma a tua Eu toma a minha Isso é sério Aquele maluqueiro E aí Tiberino Toma a tua Hoje eu acabo com a minha vida Hoje eu me afogo na bebida Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber E se a cachaça por um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber Eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 O rio acabo com a minha vida O rio me afogo na bebida Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Deixa eu baixar, baixar Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 E esse menino E se anima esse bichinho A rocha é pepino É a tropa dos maloqueiros E se é celeste de tombadinho Celeste não é serete, rapulho Trabalho a semana inteira Outros dias com dez horas Pra chegar sexta-feira Final de semana é só rolê Bebê, curtir, rapariga Pode crer, a mulherada tá em cima Eu fico doidão Dançando um forró Com um copo na mão Vem assim, ó Dançando com a morena Daquele jeitinho Tome forró Bem coladinho Dançando um forró Daquele jeitinho E eu pro lado nela Ela grudada em mim Dançando com a morena Daquele jeitinho Tome forró Bem coladinho Dançando um forró Daquele jeitinho Eu grudado nela Ela grudada em mim Trabalho a semana inteira Trabalho a semana inteira Quantos dias com dez horas Pra chegar sexta-feira Final de semana é só rolê Bebê, curtir, rapariga Pode crer, a mulherada tá em cima Eu fico doidão Dançando um forró Com um copo na mão Vem assim, ó Dançando com a morena Daquele jeitinho Tome forró Tome forró Bem coladinho Dançando um forró Daquele jeitinho Eu grudado nela Ela grudada em mim Tome forró Tome forró Tome forró E aí, tibirinho Chama O Titi Denta é um cara Série Bíblia Ela tá aqui, tá? Ela rebolando Vai novinha, se agita É o brabo quem tá mandando Vai de quatro, seis exercita Então presta atenção Vou mandar para novinha Colocadinha, rebolando Ué, 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 ué Colocadinha, deixa o dela faluquinha Colocadinha, deixa o dela faluquinha Colocadinha, deixa o dela faluquinha Colocadinha, rebolando Vai, vai, vai Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha rebolando E esse menino, e esse homem, e esse bebê Bota pra bater no paredão, atualizei MCGW, Japãozinho, da Cachoeira Ela tá que tá rebolando, vai novinha se agida É o brabo que tá mandando, vai de quatro ser exercido Então presta atenção, vou matar para novinha Colocadinha rebolando, vai vai Colocadinha, deixa ela maluquinha Então, mão no joelho, para, estrague a bunda pra rapaziada Foi, pau no joelho, para, estrega a bunda pra rapaziada Pau no joelho, para, estrega a bunda pra rapaziada Pau no joelho, para, estrega a bunda pra rapaziada É pra rapaziada, bebi, ai meu Deus E a harmonia vai, é que aí E a pãozinha da caixoeira, atualizei Avisa que explodiu Chama, chama E só ali vai esse pep Banda, bada, cadou, para então E a pãozinha da caixoeira, meu patrão Pra, nos paredão Eite menino, e a pãozinha E escorregou, era em Alcaí Eite menino, essa aqui tá estourada Já conseguem, vai dizer É mais uma novidade que as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil Se ligar, presta atenção Quero ver Geraldo Baile dançando esse refrão Pai Desce, remete e agora 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 Que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Escorregou é melhor cair Desce, remete e agora 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 E a cozida caixou eu Pra bater no paredão Desce, remete e agora Eita menino, eu sabia de alguma coisa Algo me dizia que algo de errado não estava certo Eita bicha safada, confia vagabundo Tá reagindo teus stories, mandando coração E todo ele vai comentar Que o Seblant mudou, ou quando ele chegou Eu percebi no seu olhar E até desconfiei, mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar no que tu vai falar Seu sincera, e como é que vai me contar? Tu tava me traindo, eu te amando e você metido Eu quero que eu faça agora, ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo, eu te amando e você metido Eu quero que eu faça agora, ele fica e eu vou embora E eu te peço por favor na posta Eita menino, havia sinais de uma traição Eita bicha safada, como é que tu faz o negócio desse comigo? Cuidado, cuidado, confia vagabundo Tá reagindo teus stories, mandando coração E todo ele vai comentar Que o Seblant mudou, ou quando ele chegou Eu percebi no seu olhar E até desconfiei, mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar no que tu vai falar E o que? Seu sincera Como é que vai me contar? Tu tava me traindo, eu te amando e você metido Eu quero que eu faça agora, ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo, eu te amando e você metido Eu quero que eu faça agora, ele fica e eu vou embora E eu te peço por favor na posta Eita menino, já dizia marcar a barra da cachoeira É um olho no peixe, outro no gado Confia não, fica ligado Como dizia lindeu, isso acontece em todas as famílias Eita boiã, ele não é na minha topa é ventos Na paz de uma explodção Eita menino Sempre lembro de você E vontade de te amar Mas eu tenho medo de outra vez me entregar E eu não quero mais sentir outra vez desilusão Não quero machucar meu coração E eu não quero machucar meu coração Eu quero ouvir a tua voz Sentir teu corpo te tocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida é te entregar E só você me faz viver Só o amor me faz sonhar Na hora H, eu tive medo de te amar E se entregar Essa paixão Pra sentir no seu olhar Na hora H Eu tive medo E amar você E amar você E sentir seu corpo E ai, ando feito Estimulou Cluei teu coração Meu coração Teu coração Teu coração Sempre lembro de você Eu fiz vontade de você Fiz vontade de te amar Mas eu tenho medo de outra vez me entregar E eu não quero mais sentir outra vez desilusão Não quero machucar meu coração Eu não quero machucar meu coração Eu quero ouvir a tua voz Sentir teu corpo te tocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida é te entregar E só você me faz viver Só o amor me faz sonhar Na hora H Na hora H Meu coração Teu medo de te amar E se entregar Essa paixão Pra sentir no seu olhar Na hora H Eu tive medo De amar você E sentir seu corpo E ai, ando feito Cluei teu coração Teu coração Teu coração Teu coração Já pusei na casa com eu Leite-me-dia Prepe-nubi Prepe-nubi Ei, não é minha topa é ventos Tapajós Produção E a pusei na cajueira E a pusei da cajueira Meu patrão Já pusei Na coca do faredão Fala de amor Pra tocar no seu coração E tamo aqui E tamo aqui Eu com o pai de cor Mas toma mal do seu randabar Grita com o pai de cor Uuuuuh E aí, tio menino Rapazê E a pusei Da cajueira Põe no meu ouvido O que você mais gosta Bota aqui, bota aqui, bota aqui Se não tu se apega Te pego toda hora Bota aqui, bota aqui, bota aqui Bota aqui, bota aqui Como assim não rola É dentro, depois tô fora O crime é sumindo Filipe Eu sumo depois da fora Que essa ta O que é isso? E aí, Ti Maria Que que é isso? Ele vai pino Bic Tu tem um sarrão E então vai Eu tô gostando Se você tá santa Cê tá santa Vai Tu tem um sarrão E então vai Eu tô gostando Você ta rebolando De quatro vem mistigando Senta rebolando De quatro que eu tô gostando Cê tá rebolando De quatro vem mistigando Cê tá rebolando que eu já tô gostando Pega aqui no meu ouvido o que você mais gosta Só tu não se apegar, te pego toda hora Como assim não rola, é dentro, depois tô fora Tu quer me assumir no feed, eu sumo depois da foda Cê tá rebolando, te olhando, te instigando Tu vem me sarrando, então vai que eu tô gostando Cê tá rebolando, te olhando, te instigando Tu vem me sarrando, então vai que eu tô gostando Cê tá rebolando de quatro, vem me estigando Cê tá rebolando de quatro, eu tô gostando Cê tá rebolando de quatro, vem me estigando Cê tá rebolando, vai, vai, eu tô gostando E aí, menino, e aí, poço Atualizei, repertura sem você tá atualizando Banda, pegada, no Japão E no menino, acompanha o menos Capaz Jante Produção Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lhe Na parede É tanta saudade Que no peito envolve A dor Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Porque você se esconde Chego do trabalho Tomo banho e saio a dor Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só peço em você E eu só sei amar você E eu só sei amar você Que coisa mais linda Que coisa mais linda Todo sangue Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lhe Na parede É tanta saudade É tanta saudade Que no peito envolve a dor Grito seu nome Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Porque você se esconde Chego do trabalho Tomo banho e saio Tomo banho e saio a dor Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Com você Vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Meu amor E a pãozinha Fala no diabo E cesarete de maluquei Pra bater no seu paledão E a pãozinha da cachoeira E eles meninos E gostou far barulho E a pãozinha da cachoeira Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No Instagram já tá postado Onde eu erroarei Vai ser no bolano E vaqueada Essa mulher elitizada Do jeito Eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No Instagram já tá postado Onde eu erroarei Vai ser no bolano E vaqueada Essa mulher elitizada Do jeito Eu planejei Traz bebida aqui Pra me zerrar E a pãozinha da cachoeira E a pãozinha da cachoeira E a pãozinha da cachoeira Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No Instagram já tá postado Onde eu erroarei Vai ser no bolano E vaqueada Essa mulher elitizada Do jeito Eu planejei Mais uma vez Daqui Pra me zerrar E a pãozinha da cachoeira E a pãozinha da cachoeira Atualizei Atualizei Gente menino Tome cachaça Eu conheço um cara aqui Morrendo em vinho Viu vermelho Ele sai da frente Viu branco Ele fica o fato pra lá Tem que tomar cano menino Toma tua quer tomar minha E toda vez que eu te ver Dá pra contar as bateras E o meu coração, parece que ele tá parando Eu sei que é isso não, eu sei que é difícil Se eu falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com saudade, e daquela danada Da cama bagunçada, debaixo do cobertor Irã nas madrugada, a saudade me mata Eu tô com saudade, e daquela danada Da cama bagunçada, debaixo do cobertor Irã nas madrugada, essa mulher me mata Ei, Tchapã! Chama no solinho, para o Pepinho Toma tudo, compadre Vamos tomar gachaça Sereste de maloqueiro E a pose da cachoeira E toda vez que eu te vejo Dá pra contar as bateras do meu coração Parece que ele tá parando Eu sei que é isso não Sei que é difícil Falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com saudade, e daquela danada Da cama bagunçada, debaixo do cobertor Irã nas madrugada, a saudade me mata Eu tô com saudade, e daquela danada Da cama bagunçada, debaixo do cobertor Irã nas madrugada, essa mulher me mata Ei, Tchapã! Ei, Tchapã! Ei, Tchapã! Essa mulher me mata um dia Bota simbola! Sereste de maloqueiro E a punzinha atualizando Bota a tua, eu boto a minha Gente, menino! Avisa que eu atualizei É o Grelo E a punzinha da Cachoeira Estoura com o mundo Gente, minha irmã E a punzinha Lavei meu rosto nas águas sagradas de api E eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu um beijo nas crianças, coishei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmã As coisas boas são de graça, irmã A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e o móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e o móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas de api E eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu um beijo nas crianças, coishei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmã As coisas boas são de graça, irmã A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e o móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E eu preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e o móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e o móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Gente menino, e a pãozinha É o que? Estourou meu gulpado Chama, avisa que eu atualizei E a pãozinha da caixa o erro Gente menino, tá vindo bicho Eu comi ela uma vez Só uma vez, ela se apaixonou por mim E se vai dar uma exceção de cacete Na xereca, vamos, geme, então geme, vai Rapaziada brotou, um rapaz se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Na base ela brotou, um japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e desceu Desceu, 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 desceu Na glock e pretão, ela subiu e desceu Eu peguei ela uma vez, só uma vez Lá lá se apaixonou por mim E se vai dar uma exceção de cacete Na xereca, vamos, geme, então geme, baixinho Então geme, baixinho Na xereca, vai dar uma exceção de cacete E se vai dar uma exceção de cacete Na glock e pretão, ela subiu e desceu Eu peguei ela uma vez, só uma vez Vai lá se apaixonou por mim Esse mano na cama exceção de cacete Na xereca, o pau, geme, então geme, baixinho Fala baixinho pra eu ouvir E esse menino E esse carinho E a pãozinho da cachoeira A batida paredana Aviso que vai atualizar Eu não sabia Que tu me traía Dizia por aí Que eu era amor a sua vez Traidora Infiel Rasgou meu coração Como se fosse um papel Menina Do corpo quente Me deixou maluco Com a sentada diferente Por que Tu faz isso comigo E eu não mereço Todo esse castigo Mentirosa Bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora Safada Me deixou sozinho Como se eu não fosse nada Mentirosa Bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora Safada Me deixou sozinho Como se eu não fosse nada Eu não sabia Que tu me traía Dizia por aí Que eu era amor a sua vez Traidora Traidora Infiel Rasgou meu coração Como se fosse um papel Menina Do corpo quente Me deixou maluco Com a sentada diferente Porque Por que Tu faz isso comigo E eu não mereço Todo esse castigo Mentirosa Bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora Safada Me deixou sozinho Como se eu não fosse nada Mentirosa Bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora Safada Me deixou sozinho Como se eu não fosse nada Ei, tchibirim Toma a tua Que eu tomo a mim E a pãozinha da cachoeira O brano dos paredão Bora, ruê Bora tomar cachaça Bora, pepim Ventinho de bim Arrocha, minha droga Não, arrocha, arrocha 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 E a pãozinha da cachoeira E a pãozinha da cachoeira Dígado A pãozinha da cachoeira Vou dar bolsa Pãozinha da cachoeira E a pãozinha da cachoeira Idта A pãozinha da cachoeira Ramim Tras o Todo iu Apaziada Tras Tras Em Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto